Na manhã desta quarta-feira, dia 30, na Câmara Municipal, foi apresentado o programa Procebe, Programa de Conciliação para Prevenir a Evasão e a Violência Escolar. Projeto este, conduzido pelo promotor de justiça da 27ª Vara da Infância e da Juventude de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Sérgio Ravolchi. O juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de Patrocínio, Dr. Serlon Silva Santos, falou da expectativa do mesmo. A nossa expectativa é muito grande em relação a este programa, é um programa extremamente exitoso que nós estamos trazendo da cidade de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, para patrocínio. Ele é capitaneado pelo promotor de justiça da 27ª Promotoria lá de Campo Grande, o Dr. Sérgio Ravolchi, e ele tem se espalhado por este país, sabe, com resultados extremamente exitosos. E no dia de hoje, a pauta é voltada para os professores, autoridades? Nós teremos, na parte da manhã, agora a partir das 9h30, uma reunião para apresentação do programa com as autoridades e com as lideranças da cidade. Na parte da tarde, a partir de 13h30, nós teremos uma capacitação para professores, conselheiros, e à noite, a partir das 19h, uma audiência pública com pais de alunos. E quais serão abordados neste programa de hoje? Veja, o que muda é o enfoque, mas o objeto de todas as reuniões é o mesmo. Nós vamos estar apresentando esse PROCEV, esse programa que o Dr. Sérgio Ravolchi traz para nós, que trata do enfrentamento da indisciplina nas escolas. Doutor, e a respeito da evasão escolar aqui no município de patrocínio, ainda está tendo muitos casos referentes a esse assunto? Sim, nós temos, sim. Nós temos percebido que há um grande número de alunos que, por falta do efetivo cumprimento da responsabilidade dos pais, ou por outras circunstâncias que os rodeiam, eles acabam deixando a escola, e isso tem acontecido com bastante incidência em patrocínio. O que a gente quer com essa reunião, com a presença das lideranças, é que haja uma conscientização, é que eles tomem conhecimento do que é o programa e que manifestem a sua aceitação ou a sua recusa em relação a ele, porque nós precisamos do envolvimento da comunidade para que o programa tenha sucesso. O prefeito municipal, Dr. Lucas, falou da importância do projeto. Olha, a gente vê com os melhores olhos possíveis. Eu acho que foi uma iniciativa extremamente feliz do nosso judiciário e, principalmente, de uma pessoa em especial que a gente não pode deixar de nunca citá-la e agradecê-la, que é o Dr. Serlon. O Dr. Serlon abraçou essa causa já há muito tempo, tem lutado por isso, tem conseguido resultados expressivos onde é implantado esse projeto. E essas são etapas que nós estamos concluindo, são etapas que nós estamos vencendo para trazer para os pais, principalmente, a certeza que seus filhos estarão protegidos dentro das escolas, de toda a rede municipal e particular e estadual. Então, acredito que é um trabalho de formiguinha, mas que já está começando a dar resultados e, muito mais do que resultados, nós podemos vislumbrar um futuro realmente diferente através dessa ação. Então, é um prazer, é uma honra a Prefeitura ter sido chamada, ter sido parceira e podido ter participado desse momento, desse projeto e estar junto com o Dr. Serlon e com tantas outras pessoas que estão lutando para o bem das nossas crianças, para o bem dos nossos estudantes e protegendo essa geração que está vindo aí e que precisa de ficar livre de tantos problemas e de tantas coisas ruins que podem acontecer com todos eles. Então, a gente fica muito feliz, muito satisfeito, honrado, mas muito mais do que honrado, satisfeito, feliz com tudo que está acontecendo. Da redação, Daniel Salo.